Fala Fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Spider-Man aqui no nosso canal galera Seguindo a sequência aqui da história da DLC com a gata negra né, a DLC de nome O Roubo No qual tá muito interessante e eu mal posso esperar pra ver a conclusão disso Claro que sozinho não tem graça, então por isso gravar pra jogar com vocês Pessoal, quem não viu ainda né, os primeiros episódios, tá passando um card aqui em cima Vai lá, dá uma espiada, se já viu, vem comigo Se é novo no canal, não conhece meu trabalho, vai lá meu, dá uma espiada, faz um tour por lá Gostando, se inscreva, junte-se a nós e não deixe faltar aquela marcação no sininho Pra que vocês fiquem aí cientes das próximas publicações, beleza? Já deixa o seu like aqui também pra dar aquela força, aquela impulsionada no vídeo E ajuda o canal também né, se você prestigia, não há o porquê não deixar Galera, bora lá, Marvel Spider-Man, vamos que vamos Beleza, Spide, a pizza tá pronta Valeu, você é meu herói É, mas se gostar, pode dar uma focinha pra gente nas redes sociais, ajuda muito o negócio Pode deixar, tchau, Eddie Acho que eu nunca senti tanta fome na vida Ele deixou uma pizza, né, no terraço de algum prédio pro Spider Então bora lá, comer esse negócio aí Eu te amo Mas agora Alô? Pesquisei aquela placa de cal Tá registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Heminghead Tô aqui agora Me dá uns minutinhos Eu chego assim, assim que eu puder Enquanto isso, vou dar uma olhada por aqui Vamos às prioridades Explorar, ver se o menino tá aqui E se estiver, tirar ele em segurança O que eu faço se ele parecer o Peter? Parem, Jane, chega disso Beleza, mais uma missão típica, né, de espionagem da Mary Jane Eu particularmente até gosto, cara Até gosto É o momento stealth do game, tá ligado? É legal Esse cara precisa tirar um cochilo Bom, mesmo esqueminha, né Que no game base Chegou Sarrafada no choque e já era Várias notas falsificadas Acho que o Heminghead tem um novo hobby Pronto Stewie, dá uma ajuda aqui É mais pesado que sua mãe Tá louco? Não posso erguer isso Você sabe que eu tenho ciática Ô, Mike Me ajuda aqui O Stewie tá com uma doença terminal chamada moleza Beleza Beleza Muito bom, velho Muito bom Ali, ó Mano, eu fico muito perdido fácil, fácil nesse tipo de missão Sério Todo esse papo do Heminghead Smagar crânios É só uma lenda Uh, quanto dinheiro Parece falsificado Foto ótima Nem sinal do menino aqui Por mais que eu estranhe a ideia do Peter ser pai Nem imagino como ele se sente Mas aposto que ele seria bom nisso Ela não quer admitir, mas tá morrendo de ciúme, não é não? Cês viram no vídeo anterior, né? Cara Eita, pega Fiz muito barulho Ninguém ouviu? Caramba Ninguém ouviu Ninguém ouviu essa caixa de ferramenta, velho O dia todo, nesse telefone Volta pro trabalho Chega de enrolar Um laptop desbloqueado A oportunidade é única Um manifesto de carga Posso achar o centro de distribuição Vai, vai, vai Ah, nem pensar Ai, não A família Costa tá dando trabalho Agem como se quisessem guerra A gente precisa de uma reunião Decidiu o que fazer Estamos em alerta máxima Se virem alguém, não é pra arriscar Eliminem Beleza, consegui todos os dados da empresa Tomara que mostrem onde o filho dela tá Dá uma olhada depois Agora? Tenho que sair daqui Tá pega Eu quero conhecer aquela... É, é verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça? Ô, Ciel Cuspiu uma das balas direto do cara que atirou Depois disso, ele botou a placa Ei, senta aí Beleza, agora eu acho que vai dar Mano, jurava aquele MV Dá pra esfriar a cabeça deles Cara, que massa Cara, vai ficando mais difícil, tá ligado? Beleza E ali tem mais dois Ai, caramba Nossa, mano Ele vai me ver Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Beleza Cara, que cagada Putz, chegou o Mainego Mano Mano, nem acredito, velho Caramba É muito tenso É muito tenso Foi por pouco, como sempre Desculpa, desculpa, desculpa O que tá fazendo aqui? E por que tá cheirando a pizza? Porque eu tava comendo pizza Bom, enquanto você almoçava Eu tava colhendo provas E tentando achar uma criança Eu comi o mais rápido possível Galera, não sei se vocês notaram Mas essa DLC tem problema Com sincronia de voz, cara Mano, direto Quem tá acompanhando o vídeo Tá vendo aí Viu, né, na verdade Que dá esse BO Eu preciso de ajuda Eu vou te mandar o local Polícia, o que tá com... Inacreditável Ela espera que eu vá correndo Eu tô aqui, correndo Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo O Hammerhead tem alguma coisa Extremamente valiosa No escritório acima do bar Tem vários caras lá Se me virem Meu filho morre Vou tirar ele de lá E você se infiltra Meu herói Para, vai Por favor Da hora Mesmo esqueminha de sempre Galera Se tá com sinal de perigo Não dá pra atacar Se liberar Beleza A gente consegue Ai Sai, 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 sai Putz, cara Que cagada Como que o cara não me viu? Caí na frente dele Beleza Beleza Ai, caramba Sai daí Era pra atacar a teia Pra chamar atenção Velho Cara, eu tô muito mal acostumado Aí, ó Beleza Vamos lá Tipo, eu tô jogando muita coisa, galera E aí, acabo perdendo O lembrete De como são os comandos do jogo, cara Mano, esses gordão é foda Tipo, uma criança sequestrada Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes Mas tem mais documentos pra checar Vai procurando Boa Caramba Aonde que tá o lança-míssel? Meu Deus, velho Não, 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 não Não, 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 não Cara, que da hora Ah, que louco, velho Ela ajuda, né Jogando bomba ali, ó Cês viram? Ela jogou uma bomba Uma bomba elétrica, sei lá Sai, câmera Mano, eu tenho que apelar Que louco, velho Olha lá Essas bombas É ela que tá jogando Show Ai, caramba Minha vida Ai, caramba, minha vida Esse gordão tira muita vida, cara Muita vida Olha isso Olha isso Ai Ai Meu Deus, cara Meu Deus É muito negro, cara Eu tô jogando no Na dificuldade hard Tá ligado Boa Boa Mano, você eliminou o gordão Com a arma O restante é baba Você primeiro, Spider Achou a localização do cofre? Não, mas tô chegando perto E com certeza ele prendeu meu filho lá É, falando nele Tem uma conversa pendente Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo Até comecei a usar o moletom no fim de semana Eu reparei que você sumiu Deve ter sido difícil Ainda mais com o filho Olha só Eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele Me deixa ajudar Se a gente devia trabalhar junto Tem coisas que é melhor fazer sozinha Algumas Caramba, velho Eu te ligo se precisar de uma mãozinha Perigosamente encantadora Até não Oi, MJ Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda tô decifrando os dados Deve ter alguma coisa logo Legal Enquanto isso, temos outra pista Achamos que o Hammerhead Prendeu o filho dela num cofre Mas não sabemos onde fica Quando decifrar os arquivos A gente pode combinar o meu arroz Com o seu feijão Não faz piadinha suja Eu vou me segurar Valeu, MJ Me avisa o que descobrir Beleza Peter, finalmente decodifiquei o laptop Sabe aquele cofre que você tava falando? Achei um registro dele sendo entregue A um estaleiro perto do Hell's Kitchen O menino deve tá lá Valeu, MJ Melhor aprecer a Felicia Ligando essa hora Ou você tá afim Ou achou alguma coisa Talvez o seu filho Vou mandar o endereço Encontra lá Beleza, galera Chegamos no estaleiro A MJ acertou O lugar tá isolado Podem deixar o menino aqui por semana Sem ninguém perceber O lugar é esse Tenho certeza Se nos virem, já era Temos que eliminar todos Como antigamente Quietos como um gato Discretos como uma aranha Se nos virem, podem matar seu filho Temos que agir em silêncio Black Cat pode ajudar você Pressione Ah, que massa, velho De certa forma Dá pra controlar os dois agora Tá ligado? O que é o chefe? É tirar em todo o que se mexer Spider-Man, a Cat Bombo, qualquer coisa Bom prazer Ninguém mexe com a gente hoje Isso aí Calma a mão aqui Tem muitos caras Ainda não E ela não vai Quando o sinal de perigo Tá ativo no NPC Massa, cara Muito bem bolado Tem que separar esses caras Que legal, mano Vocês viram? Ela joga a bomba também Que falha Só pra fazer barulho E chamar a atenção dos caras Pra separá-los Cara, que incrível Que incrível A ciência é Spider E aquele cara Alá Ai Quase Quase Que o cara me veio Mandou bem Vamos continuar Mandou bem Somos uma boa equipe, né? Pode dominar O que vocês acham? O que vocês acham? Finalmente dominar Não me pagam o suficiente pra pensar Eu vou dizer o que eu acho O chefe é louco Ainda bem que eu estou do lado dele Não Vão ver a gente Espera um pouco Tô indo Vão nos ver Acho que consigo separar eles Espera Caramba Caramba Peguei ele Estão muito amontoados Sinal de perigo deles Não some Sinal de perigo deles não some Preciso de reforço Alguém dá uma ajuda Estou aqui Vai ser Esse cara? Ei Preciso de reforço Ainda não Me dá cobertura Puts 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 Caramba Bom galera A gente está quase acabando Com todos eles Faltam poucos agora Já foram todos Aí Já era Tem vários lugares Pra esconder um cofre aqui Você procura nos containers De caga Enquanto eu procuro Naquele prédio Felicia O que? Sinto muito Pelo que o Hammerhead fez É bom Ele já vai descobrir Gato Leva ranhão Tenho que ver os containers De carga Só um monte de caixa Vou continuar procurando Alguns containers Tem dutos de pianos Que Aleatório Nenhuma criança Vamos ao próximo Material de construção Nenhuma criança Ele tem que estar Em um desses containers Opa Nossa Que merda Cara Acabou Sable International Uou O que é isso? Uau O Hammerhead Tem armas da Sable? O que mais Ele deve ter? Armas e veículos Da Sable O Hammerhead tem Caraca Isso responde A minha pergunta Spider-Man Atire Bora lá Capangas do Hammerhead Armas da Sable A mistura perfeita Que eu nunca quis A meia Sabe O que é isso? O que é ruim, cara? De quando você enfrenta Nego com esse veículo da Sable É que o veículo em si atira em você, mano Tá vendo aqueles canhões lá em cima, lá? É péssimo Ai, caramba Tem que tirar aqueles canhões do veículo primeiro Caramba Ai, mano Da onde saiu esses caras, mano? Chegou mais um caminhão, é isso? Boa Mano, olha o bagulho Olha o bagulho atirando na minha costa, velho Não faz nada, tá ligado? Porque tá na cena, hein, CG? Hã? O que foi isso? Vocês viram? Caramba Vocês viram? Alguém atirou no próprio carro Que loucura, velho Ai, caramba Sai, 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 sai Meu Deus Meu, focar nesses caras que estão com lança-míssel o primeiro Senão eu vou pro saco muito rápido Beleza Precisava destruir isso Cara, tem gordão com a metranca, velho Putz Será que é apelativo assim? Ou é porque eu tô jogando no hard, cara? Ô, louco Meu Deus, mano Tem dois gordão com... Olha lá, ó Tem dois gordão com a metralhadora, velho É, eu tenho que usar os dispositivos Senão não tem jeito Ai Ah, legal Ai Ai Cara, isso tem uma força incrível Ai, maluco Putz Eu não morri agora de dó Não morri de dó Cara, esses gordões são terríveis Uau Caramba Caramba, velho Caramba, velho Felícia O cofre Felícia Mas eu precisava de ajuda Você só queria o pendrive do Hammerhead Toda a riqueza da Madia Na palma da minha mão Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então O sequestro O seu filho Era tudo mentira Mentira é uma palavra tão feia Nossa Caramba Putz Olha, eu batalhei por isso Aliás, o Hammerhead tem uma missão E não vai parar por nada Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco Eles acabaram com todo mundo Vejam o cofre Tenho que ir Faço um brinde a você na Riviera Felícia Cara, que vagabunda, mano Não acredito, velho Chefe, entramos E? O pendrive já era Novo plano Tem um rastreador no pendrive Arrachem ela e matem E se ela for burro o bastante pra ir à cobertura Tenho uma equipe de prontidão pra explodir o prédio todo E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives Eu só quero ela morta Certo, vamos achar ela Se tiver um rastreador no pendrive A Felícia tá em perigo E vamos lá, então Cara Passou o Miranha pra trás, velho Já deu saudade? Tem um rastreador no pendrive Eu não te entendo, Spider Eu passei a perna em você E agora tá aqui querendo me salvar Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho É fazer a coisa certa Você é tão talentosa Queria que usasse isso pra ajudar mais gente além de você É, bom Você já deve ter percebido Mas eu não sou assim As pessoas mudam, Felícia Te adoro, Spider Vou sentir saudade Espera, a sua cobertura Ele vai explodir tudo Relaxa Eu ainda tenho Minhas sete vidas Ela tá indo pra cobertura Onde os caras tem explosivo É isso? Correr, mano Correr Podia voar, né? Que nem o Homem de Ferro Tá ligado? Tchau, cara Tchau, cara E aí Tchau, cara Tchau, cara Puta merda! Nossa, mano! Aí o cabeça de martelo. Cacetada, velho! Ah, não, não faz isso comigo. Continua. Não, não, não! Caraca, maluco, que final de DLC, velho! É pra instigar o meu bolso a já separar dinheiro pra comprar a próxima que vai sair ainda esse mês, né? Caramba, velho, caramba! Será que ela morreu? Não morreu? E aí, mano? Deixem sua opinião aqui, velho. Comentem aqui nesse vídeo e vamos conversar a respeito disso aí. O que vocês acharam da DLC? Eu achei curta, mas, meu, na boa, a história muito boa, muito boa. E se as outras DLCs que estão pra vir aí, que já deu a entender que é a mesma história, né? Uma sequência da mesma história, forem nessa pegada de emoção, velho... É sério, vou comprar sim! Então vamos lá, vamos trocar uma ideia, ver o que vocês acham. Eu curti, já dei minha opinião aqui, né? Mas é importante saber de vocês também. Não se esqueçam de deixar o like aqui e temos um grupo no WhatsApp no qual o link tá na descrição. Bora lá trocar uma ideia sobre isso agora, agora. Junte-se a nós, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Meu, que foda. Valeu! E ainda não acharam um corpo? Não. Acha que ela sobreviveu? Eu... Eu não sei, tipo... Tudo é possível, mas é... Então... Como se sente por não ser pai? Não. Não, é sério. Na verdade... Eu tô meio aliviado. Bom, eu já tenho muitas preocupações. É, tenho mesmo. Mas... Acho que você vai ser um pai maravilhoso. Na hora certa. Com a pessoa certa.